E a Polícia Civil de Santo Antônio da Aracanguá está investigando um outro caso, viu? Foi o furto de uma loja de eletrônicos. Deixa eu dar uma olhada, suspeita, pessoal, que os criminosos sejam de Aracatuba. Esse é o momento que eles chegam. Estão tranquilões, né? Um colocou o capuz, o outro está de boné, ele vem e força a porta. Na sequência, os dois aí forçam para terminar de abrir a porta. Do lado de dentro, vão direto ali na parte de eletrônicos. Olha só, pegam uma televisão que está na parte superior, o outro vai até o caixa, já com uma mochila aberta, e começa a procurar dinheiro ou então objetos de valor que possam aí ser vendidos ou passados logo na sequência. Olha só o desespero. Abriu uma gaveta, não encontrou nada, não sabe o que procura, ele vai e volta, abre um expositor ali de aparelhos celular, justamente para sair com a mala cheia, para sair então com a mochila cheia de produtos. A ação é muito rápida. Olha só o detalhe, 2 horas e 36 minutos, é o momento que eles estavam terminando, ou seja, chegaram às 2h35, a ação durou aí 1 minuto e meio, mais ou menos, 2 minutos. Depois de toda essa ação que foi flagrada pelas câmeras de monitoramento, a dupla conseguiu fugir e a Polícia Militar está fazendo buscas agora, para tentar então encontrar esses criminosos.